Isso mesmo, o Gabriel Moscardo, dentro do Corinthians, existe já uma preocupação em relação à queda de rendimento do jogador. Uma das gratas revelações do Corinthians na temporada 2023. Na avaliação, Thiago, a gente até como repórter procura saber o porquê de queda de rendimento. E foi descartada qualquer situação de deslumbre, porque o Moscardo caiu de rendimento logo após as propostas que ocorreram. Aliás, a proposta oficial do Chelsea, do Barcelona, não houve a proposta, mas houve a sondagem. E também a convocação para a seleção brasileira olímpica. O Corinthians descarta qualquer situação de deslumbre do jogador. Entende que faz parte da idade, o Moscardo tem 17 anos. Vai fazer 18 agora, no próximo dia 28, nesse mês ainda. Então é um atleta muito jovem. Mas no Corinthians já há uma preocupação para entender um pouco da queda de rendimento. O Vanderlei tem falado em muitas coletivas que o Moscardo precisa melhorar bastante em questão de posicionamento. E eu fiz um pequeno levantamento em relação aos jogos do Moscardo. Ele foi substituído pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nos últimos seis jogos do Corinthians. Grêmio, Fortaleza, Palmeiras, duas vezes com estudiantes e contra o Goiás. A partida que ele mais atuou foi contra o estudiante da Neokímica Nena, onde ele jogou por 79 minutos. Contra o Goiás e o Fortaleza, por exemplo, o Moscardo só jogou 55 minutos. Ou seja, ele saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Desde que estreou, foram 13 jogos, sendo 12 como titular. O Moscardo realmente é um titular absoluto hoje do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas somente em dois jogos ele não foi substituído pelo técnico Vanderlei, pelo Luxemburgo. Então, o Moscardo está ligado ao sinal de alerta no Corinthians em relação à queda de rendimento do volante corintiano. Nas redes sociais, viu, Thiago? A torcida também reclamou bastante da atuação do Moscardo contra o Grêmio. E segundo os torcedores, o Moscardo andou falhando ali em pelo menos dois gols do Grêmio. Enfim, aí já começou já agora esse questionamento em relação ao jogador que é jovem. O Corinthians entende que é uma oscilação normal para um jovem de 17 anos. Ô, PVC, imagina você com 17 anos. Começa sua brilhante carreira de jornalista. Daí o cara vem e fala assim, você é demais. Você tem que ir para o UOL. Você já está pronto para ser um grande jornalista num grande portal. E aí você fala, pô, legal. Muito obrigado. Aí passa três meses, menos, menos. Depois de 20 matérias que você escreve, uma matéria não sai legal, duas não saem legal. Daí o cara volta para a faculdade. É muito cruel com o jogador, né, PVC? Eu prefiro fazer a analogia com o jogador de futebol. Então, eu com 17 anos jogando, eu não oscilava. Eu era sempre ruim. Mas é muito complicado. O que você faz com a cabeça de um atleta, para para pensar na cronologia. Ele surge, aí ele foi comunicado em rede nacional, que ele estava comunicado para a seleção olímpica. Chora, se emociona, faz matéria com o pai, com a mãe, com o irmão, com todo mundo. Aí vem proposta para jogar na Premier League, o principal campeonato nacional do planeta. Como é que você vai cobrar? Cara, e assim, a transformação financeira da vida também, né, Samir? Ele passa de um, quase que uma ajuda de custo. Ajuda de custo não mais, porque um cara que está perto de subir para o profissional do Corinthians, dos grandes clubes do Brasil, já não é mais ajuda de custo, já é um belo salário. Mas ele passa daquilo para uma condição de topo da pirâmide social do país. Ele pulou de um salário de 6 mil. O pessoal até brinca que eu sou o Samir Cascari, que eu fico revelando o salário. Ele pulou de 6 mil para mais de 300 mil por mês, o Thiago. E aí ele é substituído três, quatro partidas. E aí já começa a pintar uma dúvida, porque a pressão é essa, né? A pressão não é da imprensa. A imprensa é só o meio do caminho entre o torcedor e o fato. Então a pressão vem de onde? Vem da torcida, que entra na rede social, critica o cara, cobra o cara. Que tipo de apoio o Corinthians dá, Samir, para o atleta ter tranquilidade, para poder trabalhar e para conseguir explorar o máximo potencial dele? Ter um apoio psicológico. Que tipo de apoio o Corinthians dá para o garoto? É, o Vanderlei acredita que o apoio é realmente estar dosando, né? Tirando ele de alguns jogos, quando ele não está muito bem. Por isso que ele tem sido bastante substituído. O torcedor, alguns criticaram, mas a maioria sim gosta muito do Moscardo. E até alguns torcedores não gostam da maneira que o Vanderlei expõe a todo momento na coletiva, que o Moscardo ainda é jovem, precisa melhorar na questão de posicionamento. Aí o torcedor fica na bronca, porque a gente tem um feedback legal com o torcedor, e eles ficam na bronca que o Vanderlei, por exemplo, não fala isso do Fábio Santos, não fala do Gil, mas coloca toda hora essa questão do Moscardo precisar evoluir na questão de posicionamento, que realmente ele tem essa dificuldade, é normal, tem 17 anos. Eu vi até o Zé Elias outro dia comentando sobre isso. O Zé Elias que era da posição, né, volante. Aliás, tem até um pouquinho de semelhança, né, pela idade que estreou no torcedor do Corinthians. E o Zé Elias já tinha levantado essa questão, que o Moscardo é muito bom, mas ele tem que melhorar a questão do posicionamento. E o Vanderlei começou a expor isso também nas coletivas. Mas a gente vê, contra o Grêmio realmente houve falhas de posicionamento do Moscardo. Mas nada que vá fazer também o jogador perder a posição titular, porque com poucas falhas ou não, o Moscardo hoje é o principal volante do meio campo do Corinthians. Aliás, na minha modesta opinião, acho que ele é o jogador do meio campo hoje que mais tem jogado bola no Corinthians. Porque o Rojas ainda não mostrou futebol, o Marcos teve uma boa evolução, e o Renato Augusto está vivendo uma má fase. E outra coisa que eu apurei dentro do Corinthians, o Corinthians vê, está preocupado com isso, está atento, entende que é uma oscilação. E o Corinthians também entende que é o momento do elenco, viu? Uma fonte até me disse, sabe, mas quem está jogando bola hoje no Corinthians? Então o Moscardo é consequência do time todo que vive uma má fase. Porque se a gente for analisar o time do Corinthians hoje, eu acho que o único atleta regular nos últimos jogos é o Lucas Veríssimo. O restante realmente tem deixado a desejar. Peguei os números aqui, PVC. São 13 jogos do Moscardo pelo Corinthians, 12 como titular. Nessas partidas o Corinthians tem 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então é muito pouco tempo de observação, né, PVC? Não, assim, e quando se diz que o Wanderlei dá o pito público no Moscardo e não dá no Fábio Santos, é porque o Fábio Santos tem uma carreira consolidada. O Fábio Santos não vai se deslumbrar. O Fábio Santos pode não conseguir jogar no nível que ele já jogou, isso é outra coisa. E você sabe que tem limitações ali. Você não está trabalhando o futuro do jogador. Você não está trabalhando o amadurecimento do jogador. E não estou dizendo que o Wanderlei vai acertar em todas as vezes. Ele pode puxar a orelha do jogador publicamente e errar. E errar a mão e complicar a confiança do jogador. Mas o natural é que o técnico também seja, nesse momento da vida de um jogador de 17 anos, ele é um pouco professor. Ele é um pouco... O cara vem aqui, vem cá, vamos corrigir isso daqui. Vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar esse comportamento, vamos melhorar esse posicionamento. Então, você vai acertar e errar, do mesmo jeito como em qualquer profissão. É, a gente espera que esse alerta ligado pelo Corinthians, a gente mais do que espera, acredita nisso, seja para proteger o atleta, para que ele se desenvolva na sua plenitude, de que ele consiga pôr em campo todo o potencial dele, né, Samir? Sim, acredito que o Corinthians não vai vetar o Moscardo agora, no Wanderlei, não vai vetar o Moscardo da equipe titular. Tem substituído, os últimos seis jogos ele foi substituído em todos os jogos, realmente apenas em duas partidas, que ele não foi substituído pelo Wanderlei, mas é um jogador que tem ajudado bastante, né? O Moscardo, ele é incrível o futebol, como ele olha o jogo vertical. Ele rouba a bola e ele já vê o futebol para frente. Dificilmente você vai ver o Moscardo dar um passo para os zagueiros, ele realmente ou tenta o drible ou tenta uma enfiada de bola. Acho que o lance mais característico é aquele gol do Mosquito no Mineirão, que ele rouba a bola lá na bandeirinha do escanteio do Gilberto, depois dribla o atacante do Cruzeiro, dar um lançamento, enfim. Se você pegar os melhores momentos do Moscardo com a camisa do Corinthians nesses jogos que ele tem atuado, você vai ver vários lances que às vezes você pensa que é o Renato Augusto. Ele dá uma enfiada de bola, às vezes ele infiltra carregando a bola. Então ele pensa o jogo muito vertical. Ele tem todas essas virtudes. E tem uma falha hoje que precisa ser corrigida, que é a questão de posicionamento. Então é muita virtude e pouca falha para o Moscardo perder a posição titular. E também os reservas do Moscardo não vivem uma grande fase, por isso, claro, estão no banco hoje. Mas o Moscardo deve continuar como titular, inclusive amanhã na partida contra o Botafogo na Neoquímica Arena, Thiago. É, ele não driblou. Ele dá a caneta de letra. É, é muito mais do que isso. Mas é isso, né, PVC? Tem que ir devagar para não... Nem para colocá-lo no Chelsea, que veio a proposta, é verdade. Mas vamos devagar. Nem está pronto para jogar no Chelsea, nem também já está instável demais. Mas ele tem 17 anos, e para sim para pensar. Quem teve bastante oportunidade antes dele foi o Rony. O Rony não jogou do jeito que o Moscardo vem jogando. É outro tipo de jogador, mais defensor. O que o Samir falou como uma das principais virtudes do Moscardo, que é olhar o jogo para frente, olhar para o ataque, era, acho que, a maior crítica que eu ouvi em relação ao Rony, que raramente arriscava. Ah, o Rony é uma porcaria? Não, longe disso. São características diferentes. O Rony é mais marcador, e o Moscardo parece ter uma qualidade especial, né, PVC? Exatamente. O Moscardo é um jogador para projeção de seleção, para se imaginar na seleção brasileira, já está na seleção olímpica, e se imaginar em Champions League. O Rony é um jogador cumpridor do seu papel, tenta fazer o seu melhor, mas é um jogador que tem limitações mais claras. Exatamente. Sabe ir algo acrescentar? Porque eu fico pensando, eu não tenho como, eu sempre vou olhar o lado humano. Cara, é uma transformação de vida inacreditável. Nesse momento, sabe o que ele está vivendo? Quando ele passou dos seis para os duzentos e tal, ele concretizou o sonho dele. Aconteceu. Então, ele virou jogador profissional, e agora está aprovado. Tem que dar um tempo para baixar a poeira. Eu lembro, assim, de um exemplo muito claro, quando o Neymar começou, e começou a pisar muito na bola, assim, com todo mundo também policiando tudo que o Neymar fazia. Se não me engano, foi o Cuca que deu uma entrevista, ele disse assim, imagina o seguinte, aqui no nosso país, que tem uma série de problemas, quem vai estudar medicina, geralmente, é filho de médico. Imagina um filho de médico, passa na universidade de medicina, e aí o pai, como presente, dá na mão dele um milhão de reais. Está aqui. A chance desse garoto errar, fazendo umas bobagens, é muito grande, colocando no cenário de um estudante de medicina, filho de um médico. Apaga isso tudo e pensa, um garoto que veio, muitas vezes no futebol, de uma dificuldade, e passa a ser um cara que tem um milhão na mão. Se ele errar, tem que ser corrigido, mas tem que ter muita calma com quem é um garoto jovem e está realizando sonhos, né, Samir? É, e a imagem mais emblemática desse garoto foi no derby contra o Palmeiras, onde ele recebe a notícia da convocação para a seleção brasileira olímpica, e ele se emociona ali, né? Teve muita gente que até criticou a questão da divulgação no momento do jogo, né? Deu para perceber que mexeu muito com o Moscardo, né, durante aquela partida, né, Thiago? Pô, demais, demais. PVC, o que você fazia quando você tinha 17 anos? Estudava jornalismo. E você, Samir? 17 anos. Estava trabalhando por aí, estava na rua. O PVC é um monstro, né? O cara já estava estudando jornalismo, né, velho? Eu também entrei na faculdade com 17 anos. Eu também, mas eu não sou nem, nem, nem de longe o que é o PVC. O PVC é meu... Eu publiquei minha primeira matéria, eu tinha 18. Eu fiz 18 dia 30 de agosto de 87, dia 15 de setembro de 87, publiquei minha primeira matéria. Então, eu sou um jornalismo. Eu sou um diálogo. Eu, com 17 anos, estava na faculdade de jornalismo faz cinco anos só. Não tenho carinha de 22? Falando no moscardo, o PVC não estava moscando, né? Como diz uma agida por ele. Bom, com essa, o Samir deixa muito claro que chegamos ao fim do de primeira de hoje. Obrigado, Samir. Valeu a participação. Continue apurando as notícias do Corinthians. Um beijo para a Josiane Ribeiro, sempre na escuta, sempre aqui acompanhando com a gente. Valeu, Samir. Valeu, Tiago. Valeu, o PVC, que nos acompanha de primeira. Lembrando que o Coringão joga amanhã contra o Botafogo, 20 horas, Neoquímica Arena. E amanhã a gente traz mais detalhes e aquela provável escalação, Tiagão. Valeu. Ô, Samir, o Samir, o Palmeiras, você vai torcer para o Corinthians? Fala baixinho para mim aqui. Eu já conheci, já peguei a regra, eu estava assistindo de primeira, né? Eu sou... Vai torcer contra o Botafogo. Vai torcer contra o Botafogo, né? Valeu, Samir. Descobre, venha amanhã de volta, mas traz aquele furo, tá? Como você sempre faz. Valeu, Samir. Obrigado, valeu.